A CIDADE NO BRASIL 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 Com o brinquedo Legal As galera aí gostam Falar mal mas Dá trabalho Dando cabeça Legal Bacana 300 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal tudo olha Vamos pegar uma combinha arrumada né amor Não é nunca Ficou bonitinha né, toda patrônica, vai escada a favela? Tá lá, uma presa lá. Não vai cair essa escada lá? Não tá presa. Tá mais uns três custos, porque tanto o pitão de cruze, pouco custa. Entendeu? Aí pronto, aí fica, ó, excelente. Aí a loja tá... Aí depois só vai encontrar mais cabelo de aflito. Pra ficar completo. Vou comprar mais uns quatro dúvidas de cabelo de aflito. Agora não correu? Correio tá fechado. Ixi... Agora vai abrir tarde, hein? Agora vai abrir tarde, hein? Já é oito e meia já. Será que a gente tá lá na bar não? Não, mozinho. Entra na Rua 10, aí você passa pela Rua 12. Eu vou lá pela 10. A 10 é a 12, não é isso? Não. Pela 12. Vou pela 10, sai lá em cima. Não, não é? Não, não é? A gente tá lá em cima, tá? Não, não é? Não. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.